MIROSMA As meninas vão chegando pra malhar na academia O movimento é esportivo, mas é pura potaria Os meninos ficam espertos só pra ver elas treinar Com certeza o agachamento é mais gostoso de olhar Depois vem a cadeira pra fazer a extensora Em seguida pra matar, elas pulam pra doutora O movimento é abre e fecha E eu olhando a marquinha miro Na calça delas que ficou da sua calcinha Mas não para por aí Tem o leg, a flexor e o movimento do Steve Ai, menestrel Mas não para por aí Tem o leg, a flexor e o movimento do Steve Ai Elas pegam na maromba e começam a levantar A macharada olhando o bumbum elas malhar Sobe e desce bem gostoso com a maromba na mão Empinando a bundinha elas me matam de pesão Traga a bebida miro A macharada olhando o bumbum elas malhar Só me desce bem gostoso com a maromba na mão Empinando a bundinha elas me matam de pesão Bota a bagodão por lá Bota a bagodão por lá Me traga uma dose de creatina Uma poção de whey protein Nessa cama As meninas vão chegando pra malhar na academia O movimento é esportivo, mas é pura putaria Os meninos ficam espertos só pra ver elas treinar Com certeza o agachamento é mais gostoso de olhar Depois vem a cadeira pra fazer a extensora Em seguida pra matar Elas pulam pra do touro O movimento é abre e fecha E eu olhando a marquinha Na calça delas que ficou da sua calcinha Mas não para por aí Tem o leg e a flexor E o movimento do Steve O movimento do Steve é o mais gostosinho Que elas vão descendo com aquela marombinha na mão E eu fico doido miro E elas pegam na maromba e começam a levantar A macharada olhando o bumbum Elas malhar sobe e desce bem gostoso Com uma maromba na mão Empinando a bundinha elas me matam de tesão Elas pegam na maromba e começam a levantar E a macharada olhando o bumbum Elas malhar sobe e desce bem gostoso Com uma maromba na mão Empinando a bundinha elas me matam de tesão Trago o suplemento mirosmar Me chamam de trigo e mirou Me chamam de trigo e 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 me chamam de